Oi gente, tudo bem? Então vamos começar mais um estúdio de vlog por aqui. Hoje o estúdio de vlog é direcionado a aplicativos, dispositivos e tudo que eu uso para estudar usando o iPad ou o computador. Eu vou explicar tudo para vocês. Bom, nós vamos estudar ginecologia. Hoje é dia de revisão. Toda quinta-feira eu gosto de fazer uma revisão. E para fazer essa revisão eu faço antes um simulado. Então eu vou começar abrindo o aplicativo da MedCell, que é o meu curso preparatório para residência, é o curso que eu faço. E vou fazer um simulado personalizado voltado para ginecologia. E depois, com base nos resultados desse simulado, eu vou escolher os temas que eu vou revisar e vou compartilhando tudo com vocês. Vamos lá? E aí Bom, tô aqui com esse corte. Eu fiz um pouquinho que eu fiz durante o simulado, que estava começando a incomodar o cabelo. Acabei de terminar ele. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um intervalo para tomar água em um banheiro. Olhar um pouco para fora. Vou me reorganizar, vou sentar na minha escrivaninha. E vou corrigir as questões para definir os assuntos que vou revisar. E aí a gente conversa. Essa etapa de rever as questões e escolher os temas que você vai estudar é muito importante, porque é ela que vai nortear a sua revisão. É bom você ver o motivo pelo qual você errou a questão, quais foram os principais temas ou o que relacionados a esses temas, para poder realmente direcionar a sua revisão. Bom, conteúdos... Ui, isso aqui é a minha garrafinha, gente. Conteúdos para estudar separadíssimos, todos anotados aqui. Sim, é uma lista bem grande, mas revisão bem aprofundada. Eu não vou fazer em todos, eu faço só em alguns. Como o caso do primeiro, que é a minha matosa de uterina, que é a revisão que eu vou fazer junto com vocês no meu iPad. Outros eu dou só uma lida ou leio o resumo que tem no final do capítulo da Metcel, que eu já vou mostrar para vocês como que é o livro. E aí vocês vão ver que tem um resuminho do tema no final. E aí... É isso aí, vamos começar. Então, a fazer essa revisão. Vou mostrar o livro para vocês e aí a gente vai direto para o iPad. fazer um resumo bem bonitinho, um mapa mental bem legal. Então é assim, essa aqui é uma postulada da Metcel. Não é a versão mais nova. Para quem se matriculou agora para 2020, recebeu uma versão mais nova do que essa que eu tenho. Mas, essencialmente, você vai ter aqui o índice, né? Aí, vamos aqui para o primeiro capítulo. Anatomia e Embriologia. Deixa eu chegar no final dele. Meu Deus, que dificuldade. Ó, aqui é o final do capítulo. Você vira, no finalzinho tem um quadro resumo, com um resuminho do tema, né? Que você viu. E lá no final da postila, tem as questões. Então, aqui estão as questões e depois tem a resolução. Está aqui, né? Tem a explicação de cada questão. E é isso aí. Essencialmente. E vindo aqui no site, você entrando aqui no ginecologista, também está disponível no aplicativo. Mas, eu vou mostrar para vocês por aqui. Você entra aqui no tema e você tem a aula disponível para você reassistir. Uma aula resumo. Deixa eu pausar antes aqui. Uma aula resumo. Uma aula pílula. Um de resolução de questão. E um podcast. Então, você tem muitas formas para revisar um conteúdo. Aí, eu vou escolhendo conforme o que eu acho que é o quão deficiente está o conteúdo na minha mente, vamos dizer assim. Então, nós não é esse o conteúdo que a gente vai começar. E a gente vai fazer a revisão pelo livro. A primeira etapa é abrir o aplicativo Over, que é onde eu faço todos os meus títulos. Eu escolho abrir um transparente, coloco nesse tamanho extra-wide. E aí, eu digito o título da aula ou o título do tema que eu quero dar. Ali, o próprio Over tem diversas letras que você pode escolher. Mas, você também pode utilizar o site da fonte para baixar essas letras e instalar no aplicativo Over. Depois, eu abro o aplicativo GoodNotes, que é o aplicativo que eu uso para fazer as minhas anotações. E vou criar uma nova página ali na pasta da ginecologia para a gente fazer o nosso resumo. Bom, você pode escolher diversos tipos de folha, tanto em questão a tamanho, cor, a parte de linhas, né? Se você quer quadriculado, pontilhado, ou com linhas estreitas, linhas mais grossas. E aí, a partir daí, você pode ir desenhando o seu resumo. Ele tem essa função de formas, que você clica no quadradinho. E a linha, ele te ajuda, né? A fazer a linha de uma maneira mais bonita. Você pode escolher diversos tipos de caneta, bem como adicionar imagens, que vocês vão ver que eu vou fazer mais pra frente. Utilizar os marcadores de texto, que tem diversas cores. Eu vou utilizar um tonzinho de rosa. E você também pode alterar o tamanho ali no canto superior direito. E fazer diversas formas, óbvio. O que importa aqui é a criatividade. Igual no papel, o que vai fazer a diferença mesmo é a sua criatividade. Abrir essa caixa superior pra mostrar pra vocês uma maneira de você escrever de uma maneira mais simples. Se sua letra é muito grande, realmente eu recomendo que você faça isso. Como vocês estão vendo, a minha letra é minúscula. Então, eu não gosto muito de usar essa função. Eu acabo escrevendo direto na folha, sem usar essa função de aproximação ali pra escrever. Como sempre, a pergunta que não quer calar é, o iPad substitui o papel? Em sua função essencial, sim, substitui o papel. Mas naquela questão de toque, de uso de canetas, eu não tenho a sensação de que substitui. Eu vejo muito mais como uma questão de praticidade, de você poder apagar, escrever, exportar, transportar todos os seus resumos com folhas infinitas enquanto a sua memória durar. Porque uma coisa que eu não sabia, mas é que acaba ocupando bastante memória depois de um tempo. Principalmente se você adicionar artigos, PDFs e imagens ao aplicativo, que é o meu caso. Então, sim, você consegue adicionar PDFs e editar eles através do GoodNotes, assim como transformar suas anotações em PDF de uma maneira bem simples. Você pode deixar as suas anotações no iPad, assim como você pode transformar elas num PDF pra impressão. E fica ótimo, muito bom mesmo. Pode transformar elas em imagem e transportar elas de um dispositivo pro outro. Uma das funções que eu mais gosto no GoodNotes é essa de você poder recortar o que você escreveu e mudar de lugar. Coloca pra lá e pra cá e ir mexendo tranquilamente. É só você selecionar o pontilhadinho ali na barra de ferramentas. Circula o seu que você desenhou ou escreveu e muda de lugar de maneira muito fácil. Nesse momento, meu resumo é basicamente descrever e ir resumindo o que eu tô lendo ali na apostila de uma maneira bem direta pra ficar uma revisão bem simples e fácil. E também se eu precisar revisar novamente, eu já sei que esse resumo tá ali prontinho pra ser revisado. Mas, outra pergunta que vocês sempre me fazem é se o iPad substitui um computador. Bom, tudo depende da sua disponibilidade pra que isso aconteça. No meu caso, eu sinto que não substitui porque o iPad não comporta o programa que eu utilizo pra editar meus vídeos. Mas, eu conheço muita gente que tem só o iPad e não tem problema nenhum em relação a utilizar apenas o iPad e não o computador. Tudo vai depender das funções que você utiliza em cada um. Tudo vai depender das funções que você utiliza em cada um. Uma das coisas que eu mais gosto e que eu acho que facilita muito em relação a resumos no papel, os resumos no iPad ou no computador é você poder adicionar imagens, gráficos, fotos, slides, PDFs dentro do seu resumo. Isso faz com que você não precise demonstrar seus talentos de desenho ou de fazer tabelas. Você pode simplesmente buscar no Google e acrescentar no seu resumo a imagem que ficar melhor, que tiver a melhor resolução ou que for mais correta. Porque é sempre importante quando você vai buscar alguma imagem na internet verificar se ela tá realmente correta. Então, sempre verifiquem porque isso vai fazer a diferença. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto. 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 E nessa etapa final da nossa anotação, resumo, pseudo mapa mental, é só realmente enfeitar o resumo. E aí você pode usar cores, pode usar alguns marca-textos em tamanhos diferentes. Para fazer os títulos você também pode alterar a grossura da caneta, a maneira da sua escrita, etc. Assim como no papel as funções são bem similares nessa questão de deixar bonitinho, de enfeitar e tal, você vai ter mais ou menos o mesmo trabalho e os mesmos direcionamentos. Vou aproveitar também que a gente está nesse tema para mostrar para vocês mais alguns resumos e algumas funcionalidades em relação a esse compartilhamento através do aplicativo GoodNotes. Então falando dessa anotação aqui, essa é uma anotação de aula, não é um estudo sozinha. Eu faço a partir do GoodNotes. Eu consigo fazer ela com o iPad? Consigo. Mas como as aulas são online agora, eu acho muito mais fácil abrir o GoodNotes. Assim como você pode abrir ele no seu celular, você pode baixar o aplicativo no computador, no iPad e no celular, nos dispositivos da Apple, no caso você pode baixar. E eles são todos sincronizados através do iCloud. E aí, esse tipo específico de resumo eu prefiro fazer no computador, por quê? As anotações, né? Porque eu tiro o print da aula e automaticamente colo para cá. Ao colar para cá, em alguns segundos, já vai sincronizar com o iCloud e vai aparecer tanto no iPad quanto no celular, aonde tiver aberto o aplicativo. Você pode fazer anotação com o teclado, assim como no celular você também pode anotar com o teclado, não precisa ser necessariamente com a Apple Pencil. E aí você pode tirar do print da sua aula e fazer anotações. Você pode ver que tem coisa que está escrita, que eu passei a imagem da aula para cá e daí sincronizou com o iPad e eu escrevi. Assim como eu também fiz anotações digitadas. E assim vai, tem muitos tipos de anotação que você pode fazer, ó. Tem várias opçõezinhas legais. Eu estou sempre inventando alguma coisa diferente. Bom, essa aqui é outra opção que eu também fiz essa semana e que tem study vlog dele. Quer dizer, tem não, vai ter lá no meu Instagram, um mini study vlog falando tanto sobre esse curso quanto sobre esse resumo especificamente, que ficou bem bonitinho. Tem várias coisas, vamos ver aqui nas de clínica como é que estamos. As de clínica tem bastante coisinha. Virgem Maria. Ó, esse aqui está lindo. Lindo. Esse aqui é um dos meus favoritos. É uma, inclusive, um dos temas que entrou para a revisão hoje. E é essencialmente a mesma dinâmica que a gente fez hoje, mas num formato um pouco diferente. Ao invés de ir retrato, tá no formato paisagem. E tudo isso você altera nas opções aqui do aplicativo. Você pode alterar a cor de fundo, pode alterar várias coisas. Com linha, sem linha, duas colunas, uma coluna, altura da linha, quadriculado, pontilhado e assim por diante. Bom, gente, esse foi o study vlog de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário aqui embaixo me contando o que você achou desse study vlog. E se você quer mais conteúdos como esse, se você ficou com alguma dúvida também, deixa aqui que eu estou sempre respondendo vocês. Tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.